Vá-do chorar a tristeza bem, vá-do adormecer com a dor, Fá-do, só quando a saudade vem arrancar do meu passado um grande amor. Mas não condeno essa paixão, essa mágoa das palavras, que a guitarra vai germando também. Eu não, eu não te direi perdão, quando gozar o pecado e voltar a dar de mim. Porque eu quero ser feliz e a desdita não se diz. Não quero o que o fado quer dizer. Não quero o que o fado quer dizer. Não quero o que o fado quer dizer.